Música Fala molequeira de Youtube Quem está falando aqui é o Thiago Mendonça E hoje molecada Mais um episódio aqui bacana aí pra vocês De um Tcherta de los Legas O Legacy Do jeito que vocês preferem Molecada Hoje nós estamos aqui Com a continuação O episódio 2 E aí a infiltração Beleza Bora continuar um gráfico Impressionante, extraordinário Esse gráfico como vocês viram No primeiro episódio Bora aí, nós temos que descer lá E ir atrás daqueles caras ali Beleza, bora começar molecada Se possível já deixa o like para Fortalecer o canal, comenta aí Se vocês quiserem Continua Que eu vou continuar Beleza, também Aí com esses jogos E Um Tcherta Que vai virar Provavelmente uma série Bora lá Dois A infiltração Vamos lá Seguem as nossas amigas Aí Dica Impulsione Nadine Para subir na escada Beleza É isso aí É isso aí Nadine Nossa parceira aí Nossa amiga aí No jogo No jogo O nome dela é Nadine Beleza 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 Acho que eu tenho que pular aqui Vem comigo Eita Escorregou Ai caralho Opa Opa Mesmo Olha a Nadine Já deu um salto Extraordinário Ali Beleza Paciência Paciência Aqui em cima Sério? Sério? Pressione Certeza que é seguro? Não Não é seguro? Eita Eita Quase caiu Beleza E agora Pra onde ir Beleza Mova-se para a beirada Ah tá Para se pendurar Vamos pegar o caminho mais longo Tá pegando o caminho mais longo Caralho Mano É muito bom esse jogo Tô curtindo muito aí com vocês Use o mato Para se proteger Beleza Falou Vamos ver Ó um Um ouro aí ó Examinar Beleza Acho que nós temos que pegar isso aí Beleza Ok Bora pra lá Como sempre eu vou deixar aí Os personagens falar mais Para nós Entendermos A história Beleza E eu vou falando aí Um pouquinho Suave Acho que é pra cá Explorar nossas opções Fica aqui Cadê a Nadine Deve tá subindo Ó Com certeza Deve ser Para pular Para lá Né Nós sobe aqui Sobe no telhado E pula para lá A Nadine Tá aqui Ah então já entendi Nossa eu voltei tudo Eu acho que eu tenho que trazer Ó Beleza Eu tenho que ir lá de novo Pegar aquela caixa Que eu deixei lá E trazer Pra Nadine Pra Ela e a Nadine Amiga dela Subir Lá no teto E ir pra lá Porque não dá Que é muito Grande Beleza Tem que jogar Ali Caralho mano Nossa Foi mal aí Que tal evitarmos caixas A partir de agora É Deve tá tudo podre Né As laje Caralho Jogou um negocinho E Quebrou Beleza Vamos pra lá Aí na frente Nada Meu Deus do céu Gráfico impressionante Molecada Espero que vocês tenham gost Meu Deus O gráfico me impressiona A cada dia mais Um chat é foda Viu Espero que vocês estejam gostando Aí Do episódio de hoje E da série Caramba Não tem como não parar Esse jogo é foda E como eu falei Se vocês Curtirem Esse Esse game Falar pra me trazer Mais jogos assim Vou trazer vários jogos E até jogos de lançamento Como o God of War E o Firefly 5 Vou estar trazendo aí Comprando na data do lançamento E Trazendo para vocês Beleza Só dependem De vocês Molecada Beleza Bora aí Prosseguir O cara deve tá por aqui Pô Ah Ele tá ali Mas eu acho que nós Eu não sei pra que ela tá querendo vir pra cá Né Se é pra matar alguém Um problema menos E agora Ai Ah beleza É pra lá ou pra cá Acho que tem que subir lá no teto Pô Deve ser Não quebra Vai ser rapidinho Vai ser rapidinho Vamos ver então Se ela é top Calma Nadine Sem pressa Você viu Tava quebrando ali Já quebrou o vidro pra abrir Ai Olha a coroa Nossa Muito boa Bacana hein Que show a coroa Beleza Mas nós não estamos aqui Pra pegar a coroa Vamos lá Procurar o nosso objetivo O que será que está aí hein Vamos ver É lá manja hein Dos Paranauê Cuidado Caramba Chegaram mano Porra mano Ferrou Ferrou Abortar a missão Caralho mano Eles estão com arma Putz agora fodeu O jogo já começou Dramático Nadine Eita Eita Todo esse tempo E você continua Igual São seus olhos Hum Tá procurando emprego Soube que a shortline Está sob nova direção Probleminha temporário Nada que eu não possa resolver É claro Claro É uma pena Minha equipe gostaria De ter alguém Do seu calibre Por que está aqui E essa Não é sua especialidade É uma bela coleção Eu diria Chloe Fraser Colecionadora de antiguidades Aí a Chloe Uma ladra Nossa Senhor Temos um problema O que? Estou a caminho O disco Ah sim Sobre isso Primeiro eu achei Que você Fosse Só um Rebelde Mas você Conseguiu localizar O Império Ruizalá Nada mal O maior tesouro A presa de Ganesh Não é uma descoberta Qualquer O que está fazendo? Três invasões persas Três guerras diferentes E todos esses anos depois Ninguém descobriu Estamos perto Você está perdido E a única chance De chegar O mais próximo Do local Certo É encontrar Alguém Que possa ajudar A decifrar O artefato Um profundo conhecedor Da sociedade Ruizalá Exato Um perito Na cultura E história Desse povo O meu preço É justo Um parasita Que explora Nossa luta Para encher O próprio Poço Isso é um não? Parece um não Você tem coragem Gosto disso Mas não preciso De supostos peritos Atirem nelas E joguem no rio Eita Caralho Vai Goi Meu Deus Porra Eita Ela caiu Nossa Ia matar Ela Ia matar A Chloe Agora Nossa O jogo Agora está pegando Fogo Vai 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 Boa Caralho Caralho Mano Vai 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 Caralho Caralho Mano Nem vi Aonde está A Nadine Nossa Caiu De novo Nossa Tudo quebrado Mas acho que já Desfistou Caramba O que está dizendo Já vou avisando A última pessoa Que me traiu Acabou morta Tá aí o seu rio É E é melhor Que o cara Esteja aqui Merda Eita Mano Fica conversando De ver De ter despistado Porra Nossa Quase A Nadine Salva Agora Porra Vamos 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 Caralho Mano Porra Vai 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 Caramba Mano Os caras Estão chegando Velho Tá tudo indo bem Tomara Né Ah é aqui Vem comigo Caralho Olha o rio Que gráfico É esse Porra Nossa Molecado Olha o gráfico Tem que pular Eita Caiu no rio Sabia Que ia cair Mano Nossa A água Tá impressionante No jogo Impressionante Que jogo É esse Tá muito Linda A paisagem Tudo Muito Bonito Agora Sim Despistou Eles Como tá A situação Tudo Nos conformes Devemos chegar Dentro de uma hora Ótimo A presa De Ganesh Entendi Por que a capital Dos Roya Salas Foi saqueada Olha pra essa coisa Deu sorte Não preciso de sorte Acho que a gente Precisa de toda sorte Do mundo Ainda não tirou da cabeça Isso de supostos peritos Não se preocupe Se o Asav Já não estiver Nas escadarias Deve estar Atrás da gente Ele tem armas Veículos Centenas de homens Como eu disse Não Se preocupe Parece um tipo De chave Talvez Vejamos Ok O Tridente Era a arma De Ganesh Para Surama Tinha o arco e flecha E o machado Era um presente De Jiva A grande batalha Em que Ganesh Perdeu a presa Se a gente Encontrar esses símbolos A gente Acha a presa Nada a mal Fraser É Agradeça Meu pai por isso Ele curte Esses Vintuzentos Passou pra você Ele deve ter orgulho O sol Está quase nascendo Vou me preparar Bom trabalho Caralho Que gráfico é esse Não Pessoal Por isso que eu gosto Aí do Uncherta Todas as gameplays Do Uncherta É impressionante Do 1 Até o The Last Legacy Até o Legacy Olha que gráfico Bela vista Como disse aí A Chloe E olha Que estranho Desculpa duvidar de você É a Roi Salah Roi Salah Não é uma estrutura Moderna Então a gente Está no lugar certo O que? Não Tem uns 100km Que não temos Nem sinal do azar Seja otimista Talvez a gente Esteja na frente Eu acho difícil Vou achar a presa Antes dele Entendido Enquanto você não cai 3 Regressa Pressione para Olha o veículo ali Então molecada Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Já deixa o like Para fortalecer o canal Isso ajuda demais O canal Se puder aí Comentar Pode comentar Beleza Aí no próximo episódio Nós já vamos Depois para o carro Para dirigir Muito top Muito top O carro Sempre quando nós Joga aí Para dirigir o carro A visão é muito boa Olha lá A Nadine já está indo Para lá Ela vai esperar Nós lá Então nós temos Que ir lá Para aquela Montanha ali Do lado ali Aqui ó Reto ali Acho que nós Temos que ir para lá Então É isso molecada Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Se possível Já deixa o like Para fortalecer o canal E eu trazer Aí a continuação De um chat Aí no próximo episódio Beleza? Até a próxima Um grande abraço Fica com Deus Um grande abraço E Foi Falou